Bom dia, minhas queridas, queridos amigos. Olha, vou mostrar mais um pouquinho dos meus verdes pra vocês. Aqui é meu prato de suculenta. Olha como que ela cresceu. Já mostrei pra vocês uma vez. Olha como que ela tá linda. Aqui ó, veio uma bonitinha aqui. Não, olha gente, eu não plantei ela aqui não, viu? Não sei se foi mudinha que tava na terra que eu preparo. Eu sei que ela veio parar aqui. Branquinho, olha. Coisa mais linda essa violetinha. Eu tenho roxa, vermelha e essa veio parar aqui. Olha como que tá linda. Tá cheio de mudas. Mudas, mudas. Olha só. Tá muito linda, né? Então, ó. Olha como que ela tá grande, ó. E aqui eu quero mostrar também que ela andou caindo uns dedinhos. Aí eu coloquei aqui. Algumas já brotaram. Olha. E as folhinhas já apodreceram aqui. Não tá linda? Aí depois, essa caminha aqui eu vou tirar. Quando elas derem, aí eu vou colocar cada uma no seu vaso. Porque eu tenho bastante que eu ganho. Eu ganho bastante delas. E aqui eu quero mostrar, uma amiga me pediu, como que eu faço minhas terras, gente. Olha. Tudo que eu não aproveito, eu não ponho no lixo não, tá, gente? Ó. Eu venho aqui, ó. Eu ponho lá. Aí eu tenho as minhas fazinhas de jardim. Eu faço isso, ó. Eu jogo minhas terras. Ó. As podas que eu faço, eu cubro tudo também, gente. Tudo, tudo, ó. Casca de ovo. Aquelas que eu não aproveito nos vasos, eu ponho tudo aqui, ó. E dá muito resultado, viu, gente? Dá muito resultado. Aí eu cubro tudo isso daqui. Tudo. Aí vocês vão ver como que a terra fica boa. Mas fica uma maravilha, viu, gente? Ó. Eu vou fazendo esse processo aqui, ó. Eu vou quebrando ela. Aí eu vou tirando a terra. Eu vou cobrindo. E aqui, gente, é cheio de humus de minhoca. Mas tem tanta minhoca aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, né? Ó. Aí eu vou cobrindo. Uma por uma. Tá bom, gente? Ó. É assim que eu faço. Depois eu venho e dou uma misturadinha assim, ó. Eu vou fazendo isso, ó. Vou misturando elas. Aqui eu tenho um castelinho aqui, ó. Quando preciso, eu faço isso, ó. Às vezes eu preciso tirar uma terra que eu quero trocar de vaso. Aí eu faço isso daqui. Nossa, se pede abóbora. É uma beleza isso daqui, ó. Aí eu vou fazendo esse processo aqui, ó. Quando eu preciso de terra, eu faço isso. Por quê? Essas daqui são umas fitinhas que eu uso. Ó. Eu vou fazendo isso daqui, ó. Viu? Então, aí quando eu preciso, eu venho... Vou rastelando tudo aqui, ó. Por quê? Que eu quero deixar elas bem fofinhas. E aqui eu quero mostrar pra vocês... É... Lembra que eu mostrei pra vocês que eu tinha plantado cenouras? Então, gente, aqui eu quero mostrar pra vocês que as coisas, quando a gente cuida, é assim, é infinitamente gratificante. Olha aqui, ó. Olha. Ó. Tá vendo? Quase na hora de colher. Então, isso daqui, gente, pra mim, é uma terapia muito grande, sabe? Ó. Olha só isso. É maravilhoso, gente. E elas estão todas assim. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Maravilhoso, né? Então, isso daqui, pra mim, é uma terapia muito grande. Mas muito grande mesmo, ó. Essa aqui já tá preparada. Se eu quiser pegar ela pra fazer qualquer coisa, eu posso. Esses pés de curva, gente, eu plantei na segunda-feira. E hoje é sábado. Olha como eles estão tudo de pezinho, olha. Tá muito lindo. Aqui tem, ó. As minhas salsinhas que eu já fiz muda. Essas daqui eu tô usando. Porque tem muita. Eu já fiz muda delas. E os vasos estão lindos. Eu vou postar a foto pra vocês. E essa eu tô usando todo dia. Esse daqui é o vaso que eu fiz mudas de morango. Eu vou mostrar pra vocês depois. Como eu já plantei os pimentões, que tá grande, que depois eu vou mostrar pra vocês. Tá nascendo, gente. Eu não vou dizer pra vocês que são os morangos. E se eu dissesse que é um morango, eu tô mentindo. Eu vou esperar ele nascer primeiro. Aí depois eu mostro pra vocês se deu certo o meu teste ou não. O pimentão deu, eu plantei e vou mostrar. Tá bom? Aí passando por aqui. Eu quero mostrar pra vocês os meus amarilhos. Que muita gente fala que depois da floração as folhas morrem. Mas não morrem não, viu, gente. Às vezes pode até ficar sem um tempo. Porque precisa descansar mesmo, sabe? Precisa descansar pra sair um bulbo bem bonito com uma flor bem bonita. Isso daqui eu já limpei hoje. Eu passo o paninho pra tirar tudo o pó. Ó. Olha esse grande aqui, ó. Esse daqui dá aqueles cachos azuis que a gente vê sempre em praça, sabe? Esse daqui não. Esse daqui é que dá aquele laranja quase vermelho que eu mostrei pra vocês. Eu acho que eu mostrei pra vocês. Olha o tamanho das folhas dele, ó. Mas eu cuido, gente, quando se eu cuido assim, de um bebê, sabe? Tudo limpinho, ó. Eu passo o pano mesmo aqui, ó. Uma planelinha ou um papel úmido ou às vezes eu pego a mangueira. Isso aqui não pode molhar muito, viu, gente? Porque a batata pode apodrecer. Mas aí eu faço um chuveirinho e vou fazendo assim, ó, de cima pra baixo pra cair mais pra fora. Então, olha como que eles estão, gente, ó. Eu vou vir pra cá e eu quero mostrar pra vocês, ó. Eles não estão lindo, brilhoso, lindo, maravilhoso mesmo? Então, isso aqui dá força pra gente, dá ânimo pra gente viver. Porque isso aqui é uma terapia tão grande, tão lindo. Olha, a gente agradece tanto a Deus por estar viva, por estar podendo cuidar dessas coisas maravilhosas aqui, ó. Eu só tenho a agradecer a Deus por eu estar viva, por eu acordar, ver essas coisas maravilhosas aqui, ó. Então, eu venho, cuido. Acabou a flor? As folhas estão lindas, estão verdinhas, brilhosa, grande. E aqui de novo, viu, gente, ó. Casca de ovo. Ó, isso aqui é filtro de papel melita que eu coloco também, mas com o pó sem o açúcar, viu, gente? Porque senão vai formiga, vai bicho. Olha como que tá bonito. Então, é isso. Agradeço muito a Deus. E é isso aí. Quem gostou, gente, vai lá. Olha, antes de eu terminar esse vídeo, eu queria mostrar um negocinho pra vocês. Olha a minha cianinha. Como que tá cheia de botões. olha só que coisa maravilhosa, ó. Olha o comprimento dela, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês a hora que era florir, porque por enquanto ela só tá com os botões. Olha. Olha quantos botões, gente. Olha o comprimento dela, ó. Ela tá cheia de botão. E dessa vez, vingaram-se todos. Olha aqui embaixo, ó. Muito bela. Eu espero um ano, gente, que a floração dela é em novembro. Em novembro. Mas ela tá assim, ó. Linda. Aí tem gente que chega e fala, Ah, isso daí, não sei o quê. Ah, eu não tenho paciência. Ah, eu tenho, gente. Eu tenho toda a paciência do mundo. Imagina se é a paciência que dá vida pra gente. Poxa. Imagina, né? Tá linda, né? Aí quando ela florir, aí eu vou mostrar pra vocês como ela é bela. Tá bom, gente? Um beijo em cada coração. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Quem gostar, vai lá, curte o meu canal, deixa um beijinho lá pra mim. Pode fazer a pergunta que eu respondo. Tá bom? Eu não me entristeço com nada, não, viu, gente? É só me entristeço com doença. De resto, a gente vai levando a vida, né? Um beijo. Fica com Deus. E até o meu próximo vídeo. Se Deus quiser e Ele quer.